Falando em saúde ainda, gente, o mutirão de atendimento médico foi realizado, foi feito para a realização de exames em pessoas surdas, né, cadastrada na central de Libras e foi feito nesta semana em Três Lagoas. Apesar da estação já ter se encerrado, ainda tem como participar. A Tati Simo, ela chega agora trazendo as informações para a gente de como participar. Uma ação entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde de Três Lagoas realizou nesta semana aqui no município um mutirão de atendimentos de consulta médica e de realização de exames de audiometria na comunidade surda do município, em pessoas cadastradas na central de Libras que tem aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto é que eu converso agora com a intérprete da central de Libras, a Vanessa de Carvalho. Vanessa, para quem é surdo, mas não é cadastrado na central e não pôde realizar, participar desse mutirão, e agora, tem como participar? Sim, as pessoas que não são cadastradas na CIO, eu peço que os familiares, amigos, quem tiver aí ao alcance desses surdos, que os convide para vir, para se cadastrar na CIO. E esses novos cadastrados, logo nós vamos estar também providenciando uma ação para que eles sejam também atendidos. Qual que foi o objetivo desse mutirão de atendimento? Olha, a audiometria, também conhecida como laudo, é um documento muito importante para os surdos, né? Em quase todos os lugares onde eles precisam do benefício do INSS e demais, pede esse laudo. E esta ação, ela foi promovida devido à quantidade grande de surdos que estavam precisando deste laudo, né? E também essa parceria com a Secretaria de Saúde veio agilizar esse processo, que geralmente ele demora um pouquinho mais. E com essa parceria foi tudo muito rápido. Vanessa, o serviço da Central de Libras, muitos moradores ainda parecem que desconhecem o serviço, né? Como funciona a Central? A Central de Libras, ela está funcionando já tem dois anos, né? Ela veio para garantir a acessibilidade dos surdos, das pessoas surdas em locais públicos da cidade. Eles têm esse direito garantido por lei, que todos os locais públicos, eles têm a necessidade de um intérprete de Libras, né? E Três Lagos veio junto com esse projeto da CIL, né? Garantir por lei que o cumprimento dessa lei fosse realizado. E esse é o papel da CIL, da Central de Libras, garantir a acessibilidade em todos os locais públicos. Vanessa, na prática como isso funciona? Eu tenho um familiar que é surdo, cadastrado na Central de Libras. Como funciona na prática? Ele tem uma consulta, então, num postinho de saúde e você o acompanha? Isso. É feito o agendamento, né? De preferência, 24 horas antes da data marcada da consulta. Os familiares ou até mesmo os próprios surdos, eles nos procuram. Nós também fazemos esse serviço de agendamento para eles, nós tomamos conta de quase toda essa parte para eles, né? E no dia e na hora marcado é disponibilizado o intérprete até o local para fazer o atendimento. Quantos surdos estão cadastrados na Central atualmente? Hoje nós temos cerca de 48 a 50 surdos cadastrados na CIL. Esse número você avalia que é um número real ou que há uma subnotificação de surdos em Três Lagos? Eu acredito que nós ainda temos muitos outros a serem alcançados, né? Através dessa ação nós já conseguimos alcançar uns 5 que não tinha cadastro na CIL. Então, eu acredito que ainda tem muito mais a ser alcançado. Maravilha. Eu agradeço pelas informações. Muito obrigada, Vanessa. Gostaria de reforçar para a comunidade que queira conhecer a Central de Libras. Ela está localizada na rua Eumano Soares, número 670. Fica bem ao lado da Prefeitura de Três Lagos. E os telefones, né? O 3929 1578. E tem também um outro contato de WhatsApp, que é o 99257-1607. Agora sim, volto contigo aos estúdios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí